Ok, mais só um pouquinho. Aplausos Onde está o amor De que todo habla Ese mundo louco Lleno de caos Gente corre tanto E não sabe de onde vai Quero escapar De esta realidade Pena de meu coração Que loucura Pena de meu coração Pena de meu coração Que loucura Pena de meu coração Pena, pena, pena Que loucura Pena, pena, pena Que loucura Pena, pena, pena Pena, 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 pena Pena, 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 pena Parecem uma loucura de um mundo Pena, 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 que loucura Pena, la, 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 la Pena, 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 que loucura Pena, la, 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 la Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Que loucura, pena de meu coração Pena de mi corazón Pena de meu coração Pena, pena, pena Que loucura Pena, pena, pena Que loucura Pena, mala, mala Isso